Olá, você está no canal Bag TV e olha o que está aqui em cima de mim. É isso mesmo, Pop Playtime capítulo 3. Eu estava muito ansioso para jogar isso aqui, cara, e eu tenho certeza que todos vocês estão ansiosos para assistir. Então, vamos lá. Só que antes de começar, eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu quero ver se a gente consegue bater 10 mil likes nesse vídeo aqui. Eu canto com vocês. Então é isso, vamos para o chame. Ok, uma fita. Que horas são? Hora de brincar. Por que esse jogo sempre começa com um futebol, as caras? Um vídeo estranho. É o catnap. Ok. Tá, agora ficou mais estranho. Pera aí, é uma casinha de cachorro? Opa, de cachorro. Eu entendo que era. Ah, são os novos personagens? O vento é muito assustador. Tá, eles são fofos. Eu prometo. Mas eu não tenho certeza se eles são fofos. A ventania sempre passa em algum momento. Cara, esse barulho, esse barulho foi muito real. Fecha a porta, fecha a porta. Não abre. Quê? Por favor, nos assiste a dormir. Nós precisamos. Você está pedindo ajuda para o catnap? Que era? Ah, vocês pediram. Vocês pediram. Eles pediram. Que isso? O que aconteceu? Eu estou falando que era catnap? Era o catnap? Ui, todos conhecem o Hug Young e Pop Playtime. Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Co? O que vocês viram aqui são as Smilers Critters da Playtime Corporação. Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome. Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo. Este é catnap. E como os outros da mesma linha, você puxa a cauda dele e... O que que ele faz? Parece bem inocente. Não é? Entretanto, pais dos países todos estão reportando que passaram por pesadelos estranhos e até violentos. Que isso? E do lado deles, seus pequenos catnaps sorrindo. Olha que sorriso assustador. Agora, o crescimento dessa controvérsia, a Playtime Corporação anunciou o recalde de todos os brinquedos de catnap da Linsmiley. Sua imagem foi removida de todo o material promocional, mas o dano causado vai desaparecer fácil assim. A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida. Só uma coisa parece acessivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o catnap. Ai, esse é o Pop Playtime 3. Eu já tô com medo. Eu já tô com medo. Eu já tô com medo, caralho. Eu tô borradinha de medo. Tá, o último jogo terminou no trem. Que a bonequinha lá me enganou. E aí o trem saiu do trilho. Mas o que é isso? Tá. O que é isso? Pera, quem eu sou? Ah, o catnap me jogou no bueiro. O que é isso? Tá, eu voltei. Mas por que ele me jogou aqui, cara? Tá, o que eu tenho que fazer? Ai, 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 ai. Pera aí, pera aí. Parem de se mexer coisas. Tem coisas se mexendo aqui? Pera. Ai, 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 ai. Calma, eu vou subir aqui. Será que é pra eu subir aqui? Ai, eu acho que é pra eu subir aqui. Tá. Eu caí aqui. O que tá acontecendo? Não é pra eu vir pra cá. Deixa eu ver. Ah. Tá. Olha ao redor para procurar objetos onde pode se segurar. Para se levantar. Ah, aqui. Tá, eu consigo subir. Só que pra onde exatamente eu tenho que ir? Tá, já começou dando errado. Mas eu consegui passar. O que é isso? Ah, eu acho que isso é parkour, cara. É pela minha experiência. Pera aí que eu tenho que esperar isso aqui subir. Ai, eu pulo em cima desse aqui. Isso aqui é moleza. Pra mim, isso aqui é moleza. Só. Ai, calma, calma, calma. Espera. Tá. Mas eu vou conseguir sair. Eu não lembro as cores que eu tava no último capítulo. Se era verde e azul. Mas pera aí. Tá, e agora? Eita. Calma, calma. O que é isso? Eu fui esmagado? Já começou assim? Já comecei morrendo? Tá. Subi aqui. Vou fazer isso de novo. Só que eu tenho que pular pro lado. Antes daquilo eu me esmagar, cara. Agora eu entendi. Tá. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Aqui. Não. Ué, deu errado? Calma, vou tentar de novo. Ah, agora eu entendi. Eu tenho que esperar subir um pouco. E aí eu pulo. Ai, deu certo. Deu certo. Ok. Por enquanto, sem muita dificuldade. Agora que começa a ficar um pouco complicado. Porque daqui a pouco aparece alguma coisa. Eu acho que o catnap eu não vou ver por enquanto. Porque ele acabou de me deixar ali. E eu tô indo pra um caminho diferente. Mas nunca se sabe, cara. Aqui. Ai. Tá. Próxima sala. O que que tem aqui? Que isso? Ai, tem um brinquedo aqui, cara. Que que que... Calma. Tá. Tem uma porta aqui. Será que... Eu tô ouvindo passos? Que barulho é esse? Tá. Eu acho que eu tô ouvindo passos. Tô começando a ficar com medo. Eu não nego. Aqui. Uma porta. Ai, 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 ai. Sobe. Tá tudo escuro. Que isso? Que barulho é esse? Para de fazer barulho, jogo. Ai, 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 ai. Ah, tá, tá. Mais parkour. Ok. Deixa eu ver. Eu vou ter que andar aqui. E pular ali. Bem rapidinho. Tá. Tranquilo. 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 Calma. Bem rapidinho. Aqui. Aí eu espero. Aí eu vou andar nesses três aqui. E naquele ali. E pular pra frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, já pulei direto pra não ter risco. Pra não ter chance de dar errado. Ah, tá. Agora vem uma parte complicada. Eu tenho que colocar a mão ali. E o que que eu faço? Ah, eu puxo a plataforma. Tá. Tá. Puxei a plataforma. Ah, ok. Ok. Aí eu entro no duto. Ai, eu não gosto de entrar em duto, cara. Eu não gosto de entrar em dutos. Ai. O que é isso? Ai, que susto, que susto. Pra que lado é? Ai. Nunca dá bom entrar em duto. Direita ou esquerda, cara. Aqui tá mais... Aqui tá mais claro. Onde tem luz, iluminação, eu vou. Ué. Mas não tem nada. Não era por aqui. Era pelo caminho escuro. É o batalho caminho escuro. Ok. Ai. Aqui. Não é? Ué. Ah, eu acho que é aqui. Ai, consegui, consegui. E agora? E agora? É uma sala. Tá. Eu acho que aqui eu preciso resolver o primeiro puzzle. Ah. A fita. As fitas sempre ajudam, cara. Deixa eu ver. Ok, senhora Harper. Por favor, explique a situação. Ai, vai ter gris. Bem como toda noite. Todas as crianças estavam indo dormir. Foi pacífico. Quieto. Catnap colocou a fumaça vermelha no quarto. Então, de repente, teve um grito. Um grito? Pesas e coisas acontecem, eu sei. Mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios tremos. Pupilas? Lábios? A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela tava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sob a pele. Sangue? Ela viu algo também. Algo terrível. Ela... Ela... Eu sinto muito. Eu não queria... Senhora Harper, vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer. Tem em minha palavra. Mas isso é importante. Marie descreveu que ela viu? Sim. Um monstro, ela disse. Disse que era... Sem cor... Deus. Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela tava bem ali. E os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. É, chutando a quem? Eu... Eu queria falar com ela. Ver como ela tá indo. E eu tô... Eu preciso ouvir a voz dela agora. Não seria recomendado, senhora Harper. Então... Preocupações das quais precisamos cuidar agora. Essa mulher é meio suspeita. E vamos continuar monitorando. Ela vai ficar bem. Me perdoa disso. Não me conforta. Não me devolve, minha garotinha. Garotinha. Ai, que era? Tá. Pelo que eu entendi, é uma mãe que teve uma filha vítima do catnap. E ela tava contando o relato pra doutora. A doutora é muito suspeita essa. Mas tudo bem. Eu preciso fazer um... Colocar a bateria na tomada. Essa é a bateria? Tá. Tomada. Ah, agora eu preciso de outra bateria. Cadê a outra bateria? Jogo, você só vai me mostrar uma? Eu tenho que fazer um trabalho difícil, né? Ah, não foi nisso daqui que o catnap me jogou? O catnap tava aqui, então? Ai, 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 ai. Tá, eu preciso correr. Eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso. Eu não tô nem um pouquinho nervoso. Ah, aqui é a outra bateria. Aqui. Coloca. Aí. Eu não tô nervoso, cara. Aí. A mão azul. Isso. Abriu. Abriu. E agora? Eu sou boba boba, fant. Ei. Eu lembro de você. Não lembra, não. Não era eu, não. Não era eu, não, cara. Eu? Não era eu, não. Eu, hein. Sai. Eu vou dar o fora daqui. Que isso? Telefone? De onde tá vindo? Onde tá vindo isso? É lá em cima? Ai, parece ser daqui. Só que tá fechado. Ai, eu preciso fazer a energia ligar. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Ah, eu pego a energia dali. Eu não lembro muito bem desse puzzle. Ah, é isso mesmo. Que isso? Cadê o telefone? Aqui, aqui, aqui. O telefone. Tá me ouvindo? Não. Você parece bem perdido. É. Eu não quero que você morra. Então, vou te ajudar. Como você morrer? É só uma olhada. Fecha esses tubos aí na parte de trás da parede. Pronto? A parte de trás? Que isso? O que? Você pode começar essa bateria pra abrir a porta. Ah. Obrigado, cara. Muito obrigado. Continue me ajudando, que eu não tô afim de morrer, não. Eu não tô afim. Eu sou um cachorrinho muito novo. Muito obrigado. E agora? É só abrir? Ai. Mas será que ele é do bem? Não dá pra confiar em ninguém nesse jogo aqui, cara. Você fez isso? Tá. Talvez seja onde o Catnap te achou. Ah, eu sabia. Eu falei, cara. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Bobbun não te deixar escapar. Mas ela precisa de você. Eu tô furioso. Não, não precisa. Ah, você é do mal também. Nossa, não. Vamos salvar muitas pessoas. Não, não vamos, não. Tô cuindo você. Ai, ai, ai. O Bevisário tá logo adiante. É o lar do Catnap. E por que eu tô indo lá? Um dos Smiling Creators. Costumava ter oito deles, eu acho. Agora só tem ele. O berçário é sua igreja. Seu campo de caça. E por que eu tô indo lá? Se ele quiser que seja. Tá, é melhor você andar logo. Vou manter contato. Ah, só pra constar. Meu nome é Oli. É um prazer. Tá, por que o Oli quer que eu vá pro covil do Coisa Ruim Queira? Acho que ele não gosta muito de mim, não. Tá, eu subi. E agora... Tá, é o Hug... É o Hug machucado? Ok, tem uma portinha aqui. Que eu consigo abrir. Tem várias câmeras que... Eu não quero ver o que tem nessas câmeras. Ai, outra porta. Tá, não tem nada nessa sala que eu posso usar. Não tem nada. Ok, vamos passar, vamos passar. Eu vou ignorar tudo que estiver acontecendo ao meu redor. Que isso? Pega a alça e gire. Eu consigo apertar com essa mão? Que isso? Comecei. Tá, peraí. É isso aqui que eu entendi? Tá. Eu consigo direcionar a energia. Ok. Ah, tá. Ah, eu preciso girar isso aqui. Pra apontar pra onde eu quero. E pra onde eu tenho que apontar? Pra lá. Tá. Então vamos. Calma. Aí. Agora sim. Aí eu aperto ali. Aí eu aperto aqui. Aí. Funcionou. É isso aí, cara. Isso aqui. Abriu aqui? Ah, abriu aqui. E agora? Ué, eu só dei a volta? Tá, só serviu pra eu dar a volta. Mas... Será que eu consigo passar aqui? Ah, eu consigo. Ah, eu não... Não dava pra eu passar, eu acho. Tá. Ok. Até agora nenhum perigo, né, cara? Uma alavanca. Puxei. Outra alavanca. E agora? Abriu. Ai, eu não tenho boas lembranças com o trem nesse jogo. Ok. Tô indo... Ai, eu tô indo pra sala dele. Eu não quero ir pra sala dele, quero. Tá. Tá tudo escuro. O que que tá acontecendo? Olá. Olá. Ah, Elis. Ah. Eu penso que tá tudo errado, cara. Eu não devia estar nesse trem. Ah. 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 Esse cara tá filosofando, porque eu não perguntei nada pra ele. Ah. Ai. Uma coisa simples. Que isso? Nossa, achei que ia cair. Ah. Era isso aí. O sorriso é esperança. O sorriso é amor. Tá bom, Elliot? Ah, tá aqui na TV, o Elliot. Não tem nada mais gratificante à alma do homem do que ser a razão para uma criança. Ah, cara. Você é do mal. Você não me engana. Ah. Pois apenas pelas esperanças e sonhos podemos criar um mundo melhor. Um onde nossas crianças não precisem temer. Um onde elas estão protegidas. Afinal, essa companhia e seus brinquedos não são nada semelhantes. Esse cara, ele deve ser o dono da fábrica. Elas merecem amar. Não com o CatNap, cara. Ai, 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 ai. É com um enorme prazer. É o Anuncio como fundador. Como fundador. Tá vendo? Eu adivinhei. Ele é o dono disso aqui? O que que é? Ah, o berçário. É onde o CatNap mora. O menino lá falou. Ah. Tá. Isso aqui é um passeio. dedicado em cada centímetro e detalhe a garantir o sorriso de uma criança. Ah, não tô sorrindo não, cara. Mães e pais. Até que chegue o momento em que você tenha tudo isso em você. Que o berçário traga alegria, inspiração e sorriso a todos que entrarem por essas portas. A gente pode voltar? Já que eu sei já, cara, desse passeio. Volta, por favor. Tá. Acabou. Ai, cara. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Eu vou ficar aqui, ó. Parado no quentinho, olhando pra baixo. Se eu fechar o olho, nenhum mal vai me pegar, cara. É, não vai funcionar. Eu vou ter que sair daqui. Tá. O que é isso? Ai. Ai, é o menino. Fala alguma coisa, cara. Fala onde eu tenho que me esconder. Sou eu de novo. Um olho. Oi, ó ele. Tá legal, né? Não. As crianças viviam aqui. Agora olha como tá. Enfim, você tá vendo a estátua no centro da sala? Tô. Essa aqui? Segue as estátua que vão por baixo dela. Tem um quarto bem legal lá que liga literalmente o berçário inteiro. Eu posso te dar a chave lá pra baixo. Tá. Eu tô aqui. E agora? Tem que ligar alguma coisa aqui? Ai, o que que é isso? Ai. O que que isso aqui faz? Ai. Ah, a chave. Obrigado, é. Olha, obrigado, olha. Então você pegou a chave. Eu peguei a chave. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é... O que que eu faço? É. Eu tô me perguntando isso. Vem. Volte lá fora e você deve achar uma porta. Uma porta? É a esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá. Como é que eu cheguei aqui? Eu já esqueci, cara. Eu já me perdi, olha. Como é que eu saio daqui, cara? Ah, tá. Aqui a escada. Uma porta à esquerda do bondinho. A esquerda é aquela ali? Tá. Eu vou subir. Eu vou subir. Deve ser essa porta aqui em cima. Nossa, tem muitas lojas aqui, cara. Tá. Eu acho que ele falou dessa porta aqui. Essa aqui? Não. Não era essa. Olha. Você não falou à esquerda do bondinho? O meu bondinho tá ali, cara. Ah, é aquilo ali? Essa porta? Ah, aqui, ó. Tem uma porta aqui, cara. À direita do bondinho. Mas tem uma porta. E tá aberta. Ok. Era aqui mesmo? Era aqui mesmo. Ai, tá com uma sensação estranha. É a casa do catnap, cara. É o covil do catnap. Tá. O que que tem aqui dentro? Tem uma música tocando. Da onde tá vindo essa música? Essa é a zona de produção de gás. Tá. Coração de todo o sistema maligno do berçário. Ok. Todo esse gás que você vê saindo da máquina é feito bem aqui na fábrica. É chamado de fumaça vermelha. Ah, esse aqui. Agora tá indo tudo pra direita. Ok. Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda. É assim que chegamos a ele. A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota que você vai ter que encarar. Mas você consegue. Eu te ligo quando acabar. Tá. Então depois que eu conseguir, algum mecanismo vai tentar me matar. É isso que ele falou? Então tá joia, cara. Tá. Eu preciso colocar uma bateria aqui. Ok. Puzzle difícil. É comigo mesmo. Olha, tem mais puzzle aqui. Tem muitos fios, cara. Como é que eu passo lá pra aquele lado? Eu vou resolver as coisas aqui. Tem que dar um jeito de abrir essa porta. Tá. Tem uma porta aberta aqui. Tem uma alavanca. Que não dá pra puxar. E esse aqui? Vai falar comigo também? Que isso? Ah, uma bateria. Uma bateria. Ok. Eu preciso colocar a bateria lá. Vem aqui, bateria. Eu coloco a bateria aqui. Ai, abriu. Abriu. E o que que tem aqui? Ai. Outro DVD? Mas eu preciso de uma fita. Eu não tenho fita pra colocar aqui ainda. Aqui a fita. Coloca a fita. Coloca a fita. E o que que tem aqui pra mim? Grab pack 2.0. Ah, eu vou pegar outro? Outro protótipo? Cadê? Pode me dar, cara. Comprimento do fio estendido. Então, ele chega mais longe? Trocar de mãos é fácil. Como assim? Ah, eu consigo usar mais de uma mão? Ah, possui jato de ar. Eu vou conseguir voar. Como é que eu não tinha isso antes, cara? Para evitar longas quedas. Ah, então eu posso pular de lugar alto sem morrer. Cuidado com aterrissagens. Ah, tem alguns lugares que tem espinhos. Tá, cara. Me dá aí, meu protótipo. Depois eu leio o manual. Thank you. E cadê? Use com cuidado. Ah, você pode deixar. Deixa o catnap vir pra ver se eu não botar duas nele com o meu protótipo. Tá, mas cadê meu protótipo? É esse aqui? Ah, agora sim. Ah, eu consigo trocar. Eu tenho uma mão roxa agora. Como assim? O que essa mão roxa faz? Ah, ela chega bem longe. E vamos descobrir agora. Eita. Ah, é um pulo. Ok, é um pulo. Isso aqui pode ser muito útil, cara. E essa lanterna eu já tinha? Eu não tenho certeza. Tá, eu vou descer aqui. Provavelmente eu vou precisar cair de um lugar alto. Calma. Tá, eu uso a minha mão. Ai. Calma. Ai. Consegui. E agora? Ah, eu tô gostando disso, cara. Isso é bom. Eu não vou perguntar o que é isso no chão, mas eu não quero cair nisso aqui, cara. Tá, eu preciso ir ali pro outro lado. Ah, não. Eu preciso puxar. Tá, mas como é que eu vou pular ali? Não tem como eu pular toda hora com a minha mão. Ué. Ah, tem como eu abaixar. Ok. Tá, mas... Como eu vou fazer isso andar? Será que se eu der um pulo até o outro lado eu chego? Eu vou morrer. Tenho certeza disso. Vamos lá. Pula! Ai, deu errado. Eu sabia. Sabia. Ai, e se eu não tiver que ir pra lá e sim ali? Ah, agora é muito mais fácil. Aí eu puxo isso aqui e tudo começa a fazer sentido. Não, calma. Ai, ai, ai. Não morre assim, cara. Pera aí. Ah, eu sou o rei dos puzzles, cara. Eu sou o rei dos puzzles. Tá, só que aqui eu já não sei. Talvez eu não seja tão rei assim, cara. Ah, não. Eu posso usar isso aqui. Calma. Pra pular ali por cima. Ai. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Agora é só ir. E agora? Tá, tem mais coisas. Eu devo passar pro outro lado. Ah, eu tenho que ligar. Eu tenho que ligar aquilo ali? Não, eu tenho que ligar isso aqui. Então tá. Eu já aprendi a mexer nisso aqui. Eu tenho que girar. Aí ele vai pra aquele botão. Tá? Calma. Eu só não posso cair de besteira, né, cara? Mas como é que eu vou abrir isso aqui? Ah. Será que dá? Ai, deu. Calma. Deu? Ai. Ué. Não funcionou? Por que não chegou? Será que eu tenho que chegar mais perto? Ué. Deixa eu ver. Deixa eu apertar direto. Não? Ué, cara. Deixa eu ver. Se eu colocar essa mão ali. E jogar essa mão ali. Também não deu. Ah, não. Eu tô... Eu tô... Pera. Ah, eu tenho que usar os dois? Será que eu tenho que somar esses dois aqui? Ah, eu jogo ali. Talvez isso dê certo. Deixa eu ver. Eu jogo aqui. Aí eu jogo ali. Aí aquele ali joga ali. Ah, deu certo. Deu certo? Eu acho que deu certo. Ai. Ah, aí liberou aquele ali. Ali tá ligado. Agora eu tenho que ligar esse aqui. Será que eu consigo direto? Deixa eu ver. Não. Não deu certo. Talvez eu tenha que usar aquele ali. Pra mandar pra esse aqui. E esse aqui mandar pra aquele ali. Deixa eu ver. Manda aqui. Não. Não. Ali. Tem que mandar ali. Aí. Aí. Aí, cara. É isso aí. É tão bom quando as coisas funcionam. É muito bom quando as coisas funcionam, ué. Mas eu não saio por aqui? Ah, deu certo. Olha, eu nem sabia que aquilo era um botão. Tá. Já liguei alguns cabos. Tem algumas coisas funcionando. Mas faltam esses dois cabos pretos aqui. Eu preciso de uma bateria pra isso aqui. Ah, não. Aqui é onde eu tava. Preciso dar um jeito de ligar isso aqui, cara. Ué. Foi? Foi? Será que foi? Ué. Não. Eu não fiz tudo ainda, jogo. Não ativa o sistema de segurança, jogo. Ué. Não. O que que eu fiz? O que foi que eu fiz? Acabou a energia. O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, não. Alguém desligou a força. Por quê? Ok. Eu te mandei outra chave. Está debaixo da estátua. Use pra entrar no lar do acelar. Então, depois de entrar, haja o gerador de emergência. Boa sorte. Ah, lar do acelar é lá em cima, não é? Pera. Eu tenho que subir e pegar... O que foi? O que é isso? Ai, cara. Não faz barulho assim, jogo. Eu tô ficando maluca, cara. Tá. Tô saindo. Tá. Eu saí. Nossa, acabou a energia de tudo, cara. Acabou a energia de tudo. Tá. Eu tenho que descer ali embaixo pra pegar outra chave. Se ele consegue me dar a chave, como é que... Ele pode me ajudar. Ele pode aparecer pra mim. Não pode? Ah, aqui, ó. Tá. Cadê a chave? Cadê a chave, cara? O que você falou que ia me dar? Aí, obrigado. Tá. Eu tenho que entrar no lar do oscilar? Onde é o lar do oscilar? Ó, a escola... Não é isso aqui. Loja de brinquedos. Isso aqui! Home, sweet home. É... Ah, é a do meio. É a lá da frente. É o lar do oscilar. Essa aqui... Por que só ela tá acesa? Isso tá muito estranho, cara. Tudo apagou, menos essa casa? Aí... Tá. E agora? Eu tô aqui. Cadê o menino? Olha ali. Olha, me ajuda. O que é que eu faço? Olha. Será que eu tô entrando na casa do catnap, cara? Não é possível. Tá. É... Tem um quadro estranho. Outro quadro estranho. Outro quadro estranho. Eu vou parar de olhar pros quadros, porque são todos estranhos. Que isso? A fumaça! A fumaça vermelha! Isso não é o catnap que produz? Eu vou começar a dar risada? Tá. Tô descendo. Não, não tô... Não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô descendo, cara. E cadê minhas mãos? Cadê as mãos? Tá. Muitas portas. Ai, cara. Vai dar ruim. Eu tô sentindo. Vai dar ruim. Sempre que eu falo que vai dar ruim, dá ruim. Ai, eu tô sentindo que vai dar ruim. Calma. Que barulho é esse? Que isso? Que barulho é esse? É um rádio? Tá. Direita ou esquerda? Ai, cara. Eu vou ir pra direita. Mas pra onde eu vou vai dar errado? Eu tenho certeza disso. Ai, ai, ai. Que isso? Trágicas? Desde as 9h45 da manhã, autoridades locais reportaram que o corpo de um homem... Um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig, como estimado pelo criador de brinquedos e criador da Playtime Company. Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança. Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais normais reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. Como assim? É desconhecido até o momento se essa extração foi de fato a causa da morte. Tá. Lá em cima dessa mansão aqui. E essa mansão é do criador da fábrica. Tá ótimo. E eu tô indo pra onde? Eu tô indo lá pra cima? Lá em cima. O que que eu tô fazendo nessa mansão, cara? O que que eu tô fazendo? Olha... Olha esses arranhões. Pra onde eu tô indo? Telefone. 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 Onde... Onde tá esse telefone? Ai. Essa mansão é gigante, cara. Por que é tão grande? Telefone. Aqui. Atende. Você precisa correr. Correr? Correr de quem? Correr pra onde? Correr. É. Olha. Apesar da proclamação da inocência de Ludwig, muitos acreditam que sua natureza... Fica quieto, cara. Pra onde eu preciso correr? Que isso? Correr pra onde? Eu não tô vendo nada. Cara, eu tô desesperado. Não. É pra lá. Que barulho é esse? Passos. Não se mova. Não mova o músculo. Que isso? Que isso? É aquela porta. Cara, eu tô... Que isso? Vocês viram? Tinha um bicho ali. Eu não vou pra lá. Mas só tem ali, cara. Só tem esse caminho. Que isso? Tinha um bicho aqui. Gente. Eu tô apavorada, cara. Não, 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 não. Eu não quero morrer. Eu não quero. Que isso? O que tá acontecendo? Por que eu tô andando em círculos? Esse rádio? Tá, eu já vou continuar andando. Eu não sei pra onde eu tô indo. Mas eu sei que o Coisa Rui tá aqui por perto. Tá, eu não sei pra onde eu tenho que ir, cara. É oficial. Eu tô apavorado. Eu tô apavorado. Vocês tão vindo? Vocês tão vindo? Vocês tão vindo? Por que o Oli me mandou pra cá, cara? Se ele saber que ia dar ruim. Levante da onde? Ai! Olha ali! Coisa ruim! Levanta aqui! Não vou levantar. Eu vou deitar? Eu preciso ir pra lá. Será que eu tenho que seguir ele? Ele foi pra direita. Levantar da onde? Ai, 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 ai. Ele veio pra cá. Ele veio pra cá. Ai. Ele vai me matar. Ele vai pegar eu. Eu vou virar ensopadinho. Aqui é o fim da linha? Tá, cara. Eu tô cansado de andar em círculos. Esse catnap tá me fazendo de bobo, cara. Se ele quiser me pegar, vem aqui então, catnap. Vem aqui, cara. Para de me fazer de bobo. Tá achando que eu sou bobo, cara? Eu não sou bobo, não. Cadê você? Você tá aí no fundo do corredor? Eu vou aí, cara. Eu vou aí. Eu não tenho medo de você, não, catnap. Eu não tenho medo de você, não, cara. Aí, ó. Tá abrindo a porta pra mim? Eu vou. Eu vou atrás dele? Eu sou o dogbag, cara. Ué. Catnap? Tá. Uma fita. Coloco. Um hug. Saudações, colaboradores, e bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão, vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio com a sua própria família. Fiquem à vontade para andar pelos corredores. Sem ter uma bagunça pra comer, ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Espere e verá. Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro. Que futuro? Então, se você voltar amanhã, se você se infeliz por onde está, ou pelo que fez, não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. E, se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, que desçam a escuridão e a poeira. E descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis. Cada um deles faminto pelo vosso regresso. Cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez eles sorriam para vocês de uma sombra. Com as bocas cheias de dentes, carne e plástico. O que é isso? Eu não consigo olhar para outro lugar. Eu não consigo olhar para outro lugar. Ou talvez não te deem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo. O que está acontecendo nessa vida? Está toda errada, cara. Eu acho que veio bugar da vida. Isso não me assusta, não, cara. Ai! Ai! Assusta assim! Assusta assim! O que é isso? O que é isso? Você me assusta! Você me assusta, cara! Eu vou dar um fora! Eu vou dar um fora! Como é que eu corro? Eu sou muito lento! Você me assusta, cara! Eu tenho muito medo de você, cara! Eu tenho muito medo! Eu sou morradinha, cara! Eu não vou ter um fora! Você me assusta! Eu vou ter pesadinhos! Tá! Ele me pegou! Pera! Era para ele ter me pegado mesmo? Onde é que eu estou agora? Ai! Eu tenho um hug! Como assim? Que barulho é esse? E que lugar é esse? Será que ele me fez de prisioneiro? Essa porta aqui abre? Tá! Abriu! Pelo menos agora eu tenho mãos, cara! Eu não tinha mãos! Ah! Puzzle! Tá! Eu prefiro resolver puzzle do que morrer para o hug sem conseguir fazer nada! Ai! Olha a mommy! E ela não fala nada! Tá! Eu preciso ver... Ah! Tem como descer aqui embaixo! E o que eu faço aqui? E eu nem sei se dá para subir de novo! Tem um carrinho! Tá! Esse carrinho eu acho que eu tenho que fazer ele andar! Como eu vou fazer isso? Não faço ideia! Ai! 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 Essa fumaça! Essa fumaça faz mal! Nossa! Eu quase morri! Será que eu tenho que subir de volta? Ai! Eu peguei! Máscara de gás! Ah! Agora eu tenho a máscara de gás! Tá! Agora eu consigo respirar isso aqui sem morrer! Isso é bom! Ah! Tem como segurar aqui! Ah! Eu puxo a corda! Eu puxo a corda e o carro vai embora! Ele quebrou! Ele quebrou as caixas para mim! E agora eu estou com a minha máscara e eu consigo passar! Mas ué! É o fim da linha? Não tem nenhuma passada! Ah! Aqui para cima! Isso é o barulho de fogo? Eu estou com um pouco de medo de aparecer alguma coisa aqui! Pera! Como é que eu vou subir lá em cima? Ah! Tem um botão roxo aqui! Dá para pular! E agora? Calma! Máquinas de lavar! Deixa eu ver se dá para abrir essa porta aqui! Dá! Ai! Mas tem dois caminhos! E agora? Não! Eu vou pelo que o jogo queria que eu fosse! Eu não vou para aquela porta! Ué! Mas não tem nada aqui! Só tem fotos! É! Melhor eu ir para aquela porta ali! Deixa eu ver o que tem aqui! Mais portas! Ai! Está me lembrando aquela parte da casa dos corredores infinitos! Calma! Calma! Ué! Eu botei para cá? Era só para eu pegar a máscara lá embaixo? Ah! Tem como puxar a porta! Aqui! Era para vir para cá mesmo e não ali! Tem como puxar essas coisas! Ah! Tá! Tem como abrir caminho, cara! Calma! Consigo passar aqui? Consigo! Que barulho é esse? Tá! Eu consigo passar aqui por baixo! Consigo passar por aqui também! Está aberto? Ai! Está aberto! Que isso? Que barulho é esse? Era alguém? Era algum bicho? Calma! Nossa! Está muito escuro, cara! Calma! Aí! Bateria! Bateria! Calma! Lembrando que o bicho está por aqui! Bateria! É onde tem mais baterias! Tá! Não! Só dá para apertar esse botão se tiver mais uma bateria! Então tem que trazer mais uma bateria para cá! Tem mais coisa para cá! Tem mais coisa para cá! Tem... Uma corda! Tem como subir! Tem como subir! E tem uma porta aqui! Tem muitas coisas, cara! São muitas opções! Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou fechar essa portinha! Não tem como não! Fecha essa portinha! Fica aí, moça! Eu vou subir aqui, ó! Eu vou fingir que nem vi! Eu nem vi, cara! Eu não vi nada! O que eu vi? Eu não vi! Eu não enxergo! Tá! Eu subi aqui! E agora? Ai! Tem uma porta aqui! Aqui não abre! Ai! Tem outra porta aqui! E aí? Essa está aberta! Aqui! Bateria! Peguei! Que barulho é esse? Será que é para eu descer? Ai! Que medo, cara! Calma! Eu já me perdi! Eu não lembro onde tem que colocar essa bateria! Onde é que eu estou? Eu não sei mais onde eu estou, cara! Acho que era para cá! Era! Era para cá! Era para cá! Aqui! 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 Coloquei! Agora eu aperto! Aí! Ligou! Ligou! Não deu certo! Esse aqui deu certo! Deixa eu voltar! Deixa eu seguir o fio! Para onde o fio estava indo? Para lá! Ai! Mas como é que eu vou voltar? E essa escada aqui? Eu subi ela ou eu desci? Calma! Que isso? Ah! É o carrinho! Pera! É outro carrinho? Vou puxar a cordinha desse aqui também! Ver para onde ele vai! Ok! Ele quebrou alguma coisa! Ai! Ai! Tem que tomar cuidado para não cair aqui! Como é que eu vou lá para o outro lado? Aqui! Pelo canto! Ah! Que barulhice! Eu ouvi passos! Oi! Eu sou o Pig Pig! Vamos comer! Não! Não vamos comer não! Pera! Eu não estou com fome! O que é isso? Calma! Deve ter outro puzzle aqui! Tem uns bichos aqui! Almofada! Ah! Tem isso aqui! Eu tenho que colocar energia aqui? Ou é com a outra mão? É! É com essa mão aqui! E para onde eu levo essa energia? Eu não sei onde eu tenho que colocar essa energia! Tá! Eu resolvi um puzzle! E agora tem esse puzzle aqui para resolver! Só que eu não sei onde eu tenho que ir para resolver ele! Mas eu já completei metade do sol! Eu preciso completar a outra metade agora! Tá! Deixa eu ir para um caminho que eu não fui ainda! Aquela hora eu vim aqui para esse buraco! Mas tem que passar aqui por baixo! Eu não abri essa... Ah! O que que faz aqui? Opa! Abriu! Mas eu nem sei se isso é uma boa notícia! Tá! O cabo ali! Uma portinha aqui! Uma TV! E mais uma fita! Tá! Eu posso tirar a mão dali? Tá! Mais uma fita! E aqui! Essas fitas são de extrema importância! Cara! Coloca aí! Isso! E agora? Quem vai falar comigo? O indivíduo está instável! Designado 1322! Anormalidades neurais claras foram detectadas em seu checado recente! Embora altamente irregular! Nós o removemos do lado do celular logo antes das luzes se apagarem! Para a existência! Eu? O que você faz fora da cama? Como você chegou aqui? O Kevin está doente! Por que levou ele fora? Meu! Meu! Sim! Kevin está muito doente! Muito, muito doente! Mentiroso! Nós vamos deixar ele melhor! Mentira! Só que ele poderá melhorar se o levarmos para um lugar onde ele possa ter um tratamento adequado! E também um descanso adequado! E você acha mesmo que ele vai ficar bem? Eu acho que sim! Somos bons o que fazemos mesmo! Prestamos atenção na escola! Aprendemos e descansamos sempre que precisamos! Assim como você precisa agora! Eu imagino! Venha! Vamos te levar de volta para a cama! Tô! Foi um prazer conhecer você, Joseph! E eu te prometo! Seu amigo vai ficar bem! Quando você ouvir de novo, ele vai estar melhor do que nunca! Tá, ok! Eu não sei como exatamente isso aqui me ajuda com o problema que eu tô lá embaixo que são os puzzles, cara! Essa parte aqui foi só um bônus! Cara, eu tô reparando que nas paredes desse jogo tem um monte de frases tipo Corra, se esconda... Tem umas frases que tipo assim... Alguém escreveu e não foi à toa, cara! É pra correr e se esconder? Então não é um lugar bom! E tem mais um andar lá pra cima, cara! Eu acho que eu tenho que passar dessa parte aqui! Olha aqui! Mais uma fita! Eu não tinha visto! Mais um DVD! Só tenho que achar a fita, tá? Nessa sala aqui, provavelmente! Aqui! Fita! Peguei a fita! Ah! Peguei a fita! Coloca aqui! Tá na hora! Finalmente tá na hora! Isso aí! Vamos lá! Ah! E aí! Então vou da tela! Mas é claro! Ela jamais perdeu! Esse que é? Quem tá aí? Boa! Cota pra gente! Cota pra gente! Essa semana, o Dr. White aqui selecionou o nosso querido Samuel Lee! Selecionou o pequeno! Como você se trouxe! Agora, antes de levar, vamos dar ao Sam o último adeus, tá bem? Adeus! Comigo! Um! Dois! Três! Adeus, Sam! Ah! É isso? E no que isso me ajuda exatamente? Tá! Então eu tenho que usar isso aqui pra alguma coisa que eu não sei o que é ainda! Ah, cara! Depois de um tempo, eu finalmente olhei pra cima e vi aonde eu tenho que colocar a energia, cara! É aqui! E aqui! E eu demorei muito tempo! Vocês não têm noção! Mas vamos lá, cara! Eu abri essa porta! E toma cuidado com os buracos no chão! Porque tem um monte espalhado! Que barulho? Que barulho foi esse? Eu não ouvi nada se mexendo, mas eu ouvi um barulho! Tá! Eu vou continuar! Vai pra ir pra onde? Eu até me perdi, cara! Pra frente? Aqui! Tem um buraco aqui! Mas e aqui? Não dá pra passar? Não! Ah! É ele? É ele ali? Algo que coisa ruim! Tem uma bateria nas costas dele! Não dá pra pegar! Eu vou ter que passar! Ah! Tem que subir lá pra cima! Ah não! Tem outro botão de energia, cara! Ah! Eu achei! Tem um ali, ó! Ué! Não dá pra pegar a energia dele? Ah! Dá pra apertar o botão daqui? Aí eu jogo ali? É isso? E abriu a porta ali? Ah! Funcionou! Funcionou! Não! Fechou! Eu poderia já ter acendido essa aqui! Ai, cara! Por que eu não fiz isso? Ah! Dá pra fazer! Dá pra fazer ainda? Pera! Aí! Peguei! Aí! Que porta que abriu aqui? Ah! As coisas estão dando certo! Eu gosto muito quando as coisas começam! Ai! Ai! Tá! Eu só vou passar! Eu não vou fazer pergunta nenhuma! Eu não quero saber o que é aquilo ali! Se é real ou se não é! Eu não vou fazer perguntas! Ai, 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 ai! Entra no duto! Entra no duto! No duto parece ser mais seguro! Aquele bicho não entra no duto! Ah! Aqui! Botão novo! Tá! Isso aqui acende o que? Ai! Eu não consigo! Não consigo apertar lá! Tá! Então eu não vou conseguir usar isso aqui! Tem botões por toda parte agora, cara! Eu já vou pegar... Essa energia só pra garantir! Mas eu não sei onde eu coloco ela! Ai! Tem como cair aqui? Pra onde eu tô indo? Ai! Vai! Vai que dá pra usar! Ai! Usei! Ai! Eu abri aqui! Ai! Deu certo! Esse plano deu certo! Só que eu ainda não sei! Não! Não fecha não! Ai! Fechou! Fechou! Eu não consigo subir mais! Ai! Pra que? Como que eu vou... Como que eu vou trazer energia pra isso aqui agora? Se eu precisava pegar ali... Ai, cara! Deu tudo errado! Deu tudo errado! Tá! Mas eu tô num lugar que eu não tinha acesso antes! Isso é um bom sinal, tá? Tem porta aqui... Ah! Bateria! É aqui que eu resolvo, então! Tá! Eu uso essa energia... Pra onde? Aonde era? Era pra cá! Era pra cá! Uma aqui... Falta outra! Falta outra! Pega a energia aqui... E leva lá! Vai! 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 Ah, não! Mas eu tenho que acender rápido! 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 Antes que acabe! Ai, vai acabar! Foi! Ué, não foi? Não! Não! Não deu certo! Três dias depois! Três dias depois... Ah! Consegui! Consegui! Eu só precisava pegar a energia de duas fontes diferentes! Deixa eu puxar! Puxa! E agora? Ah! Quebrou os carrinhos ali! Cara! Foi numa tentativa que eu nem achei que ia dar certo! Um abraço por dia mantém os monstros afastados! Eita! Dá um abraço aqui, cara! Nossa, eu achei! Nossa, cara! Até cada vez mais difícil! Eu já tinha visto essa sala? Ah, tá! Eu tô procurando as baterias! É isso mesmo! Tá! Ai, cara! Corredores! Não tem bateria aqui? Ai! Poderia ter uma bateria aqui! Seria tão fácil! Deixa eu ver! Uma portinha! Nada de bateria! Nada de bateria! Ai! Eu só preciso de uma bateria, jogo! Manda uma bateria bem fácil pra mim! Ai! Máscara! Máscara! Ai! Tô de máscara! Só preciso de uma bateria só, cara! Uma bateriazinha resolve o meu problema! Ai, tá! Vou entrar na ventilação! Você quer que eu entre? Não entre na ventilação! Ué! Ai, tá! O que que tem aqui? Não tem bateria? Aqui é o que eu preciso? Ah! Bateria! Achei! Achei! Mas e agora? O jogo não vai me matar? Nem tentar nenhuma gracinha? É fácil assim? Tá bom! Então vou voltar! Vou voltar com a minha bateria nova! Ok! Tá! Sai! Tira a máscara! E agora lembro por onde eu vim! Foi por ali! Isso! Isso! E onde eu tenho que colocar mesmo essa bateria? Aqui! Aqui! Aí! Ah! Quero! Só apertar o botão! E dá o fora! Aí! Aí! Quero! É bom quando as coisas começam a dar certo! Agora sim! Finalmente! Eu abri essa porta aqui! É só eu botar o meu dedinho aqui! Ah! É só botar o dedinho aqui! E entrar na porta vermelha! Com certeza vai dar tudo certo! Ué! Tá! Outro puzzle! Agora eu tenho que descobrir o que fazer nesse aqui! Olha! Olha! Uma torreta! Como que usa torreta? O que que faz com isso? Gira a torreta no posto de energia! Puxa a alavanca! Ah! Tá! Quando eu aperto eu consigo passar! Ok! Aí eu deixo a torreta apertando ali! E agora? O que vai acontecer aqui? Ah! Eu tenho que apontar lá pro de cima! Já tá apontado? Tá! Aquele ali já tá apontado! Tá! Então eu tenho que colocar esse aqui pra esse aqui! E aquele ali vai apertar aquele lá de cima! Se os meus cálculos derem certo! É isso que vai acontecer! Aperto esse aqui! Esse aqui apertou aquele lá! Não foi? Não! Porque isso aqui tá na frente! Ah! Eu não testei isso aqui ainda! Ah! Deu certo! Eu precisava segurar isso aqui! Pra ele não atrapalhar esse daqui! Fez sentido? Acho que fez sentido! Agora eu passo aqui! Ai! Passei! Deu certo! E agora? Tá! Tem um caminho aqui! Um caminho óbvio! Só que os caminhos óbvios nunca são boa coisa! Que isso? Ai! Um corredor! Um corredor! Um corredor sempre é uma péssima opção! Que era? Ai! Tá! Deu certo! Dá pra passar aqui? Que isso? É um elevador? Tá bom! Então é um elevador! Me leva lá! Que era! Ué Abriu E onde eu tô? Não me parece um bom lugar Parece o contrário de um bom lugar Na verdade Eu tô com medo porque tá muito tranquilo, cara Ai, quando tá muito tranquilo Tem que desconfiar, não tem jeito É a regra número um dos jogos de terror Ué Onde é que eu tô? Ué Que lugar é isso? O que é isso? Eu voltei pra rua? Por que eu voltei pra rua? O que é isso? O que é isso? O que é esse? Eu não fiz nada de errado Eu tô Ah Fico feliz que o Ollie possa te ajudar a chegar tão longe Ele é a razão de termos encontrado você Tá, então você tudo bem? Parece que a batida de trem machucou nós dois É Você já passou por tanta coisa Você merece uma explicação Sim Vamos lá Vamos Você vai ficar bem Nós vamos ficar bem E onde ela tá me levando? Tá, eu tô confiando nela, cara Eu tô confiando Agora eu tô confiando É energia? Ah, depois de todo o trabalho que eu tive Tem que faltar energia Não é energia Ai É um elevador Tá Entrei no elevador E agora? Será? Mas eu não posso te deixar sair O que tá acontecendo aqui embaixo É maior do que todos nós E eu preciso de você Assim podemos nos vingar Daqueles monstros que te torturaram Que nos torturaram Eles não agiram sozinhos São discípulos do original O protótipo Tá Faz as ouças As ouças do que? Apertar o botão? Tá bom Eu aperto O que aconteceu? O que eu fiz? Tá Liguei a energia E agora? Ah O que tá acontecendo? Menina Pra onde ela tá olhando? O que que ela tá olhando? Essa iluminação tá mudando Não vai falar nada? Tá Eu não vou sair daqui de cima Eu vou ficar aqui com vocês, cara Eu vou ficar sentadinho aqui, ó Ah, era pra descer Que boa notícia Ele é o motivo de eu ter ficado presa naquela maldita caixa por tanto tempo Você não tem nem ideia das coisas que ele fez Deixa eu te ajudar a matá-lo Deixa eu te ajudar a salvar todo mundo Todos nós vimos você, sua capacidade Você matou o Hug Matou a Mommy Me libertou Você é perfeito pra isso Ah, para Você também Não é pra cá Catnap está vindo É o obstáculo final que o protótipo colocou para nós Não podemos ficar aqui Fica salvo O Holly vai te ligar Ué Então eu vou ficar sozinho? Ah, eles vão embora Eles vão embora Então pelo que eu entendi O Catnap não é o protótipo O protótipo criou o Catnap para ser um obstáculo Ai, Holly Fala, Holly O que você tem pra falar, Holly? Ei, ei Sou eu de novo Tá Parece que a Poppy já explicou tudo Nem tudo E ela ligou a força de reserva do domo Agora o plano a partir daqui é simples Precisamos religar a força da zona de produção de gás Primeiro, volte para o prédio do lado oscilar em que você estava Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda Pegue-o e plugue debaixo da estátua Tá, o lar do oscilar era aqui Não era? Não, não era aqui Ah, não É esse cabo aqui Calma Pega o cabo E plugue debaixo da estátua É por aqui? Ah, é por aqui E é onde eu coloco o cabo? Ah, aqui? Ou não? Tem algum lugar que eu possa colocar esse cabo? Não, aqui é onde vem a chave Ah, eu posso colocar aqui Aí Incrível Lembra do gerador que você ligou dentro do lado oscilar? Bom, aquele era o gerador de emergência Só para aquele prédio E cada construção deve ter um Agora você pegou a força de reserva do lado oscilar e rodeou para cá Tá Nós já temos meio trabalho feito E agora? Mas para onde ir agora? Todo canto é perigoso por aqui Aquele parquinho especialmente Eca Então Sua melhor aposta provavelmente é a escola Catnap normalmente deixa aquele lugar em paz Vou te mandar a chave agora Ele vai mandar eu para outro lugar, cara Ele não cansa Tá bom Eu vou Eu vou em cara Onde está a escola? Cadê o mapa? Eu tinha visto um mapa em algum lugar Ah, então é essa aqui Essa daqui Azul É isso aqui mesmo Vamos lá, cara Vamos entrar em mais um lugar assustador Só porque o Ali mandou Vamos lá Ai, é Ah, vamos lá Eu sou corajosa, né? Eu sou o cachorro Eu sou o cachorro corajoso do YouTube Ok, você já Dá errado Rápido Rápido Rique gerador Saia e plug o cabo de força da escola no centro Tá Cuidado aí Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do domo E você não vai estar só Tem outra coisa lá também Ele falou que não tinha Eles não são seus Ai, acabou Ele não vai conseguir mais se comunicar comigo Eu estou sozinho A escola está cheia de coisa ruim Ah, o que poderia melhorar, cara? Aqui é a senhorita Delight falando Perdoem a interrupção Estudantes Permaneçam sentados Até que o sino toque E nada de sair sem seus passos de corredor Ai, tá bom Tá bom Eu vi isso aqui Isso aqui pode me ajudar Eu vou abrir ali Agora eu já estou mais treinado, cara Ué, não deu tempo? Tá, tem uma porta aqui Ah, eu posso pegar aqui E abrir aqui Ok Só que quanto mais eu voltar lá Mais perigoso vai ficar Eu já sei disso E agora eu tenho que ir com cuidado Porque tem lixo aqui Ah, aqui Isso, bateria? Opa Já encontrei uma bateria? E onde eu coloco essa bateria? Tinha lugar pra colocar ali no começo Eu não vi Ah, aqui, ó É aqui que coloca as baterias Ok Aqui Tem outra aqui Mas como é que eu vou abrir? Como é que eu pego a bateria ali? Tá, não seria tão fácil Eu já vou ter que sair E dar um jeito de pegar essa bateria Ai Que isso? Ah Era uma coisa ruim? Quem é? Ué Sumiu? Sumiu? É, ainda bem que sumiu Mas pra onde? Ai, cara Ah, tem uma porta aqui Espera Tô te reconhecendo Não Sim Eu me lembro Lembra não Você trabalhava aqui Não Onde você está? Eu não tô bem Eu não vou Não, por enquanto Barb? Barb? Ah Não, é Peggy Barb diz que você está procurando seus colegas Catnab não iria gostar de ver você aqui Você deveria sair Por sua própria segurança Ai, me conta uma novidade Minha senhora Eu não queria estar aqui Tá, tem como Ah, tá Agora eu acho que eu tô segura no duto E eu tenho que cair aqui? Ah, eu acho que não dá pra... Ah Bateria Ah, bateria Bateria Agora é só eu voltar Muito obrigado, jogo Pela bateria Eu... Eu adoro esse jogo Eu nunca reclamei dele Eu acho que eu vou encontrar algum bicho voltando Não ia ser tão fácil assim Ela mandou sair ou não sair É claro que vai dar ruim E em quem eu penso que eu sou? Eu vou ficar desfilando assim na escola sem dar ruim? Claro que vai dar ruim, cara Ah lá Eu vou ligar a bateria e vou abrir a porta Eu tô... Eu tô ficando doido, cara Eu tô ficando doido Ai, e agora? E agora? Agora eu acho que dá pra abrir ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aí Olha eu fazendo besteira, cara Eu não devia estar aqui Ai, eu tenho que achar uma fita Aqui, tá aqui atrás a fita Pega a fita Isso Coloca aqui Ah, até que eu achei rápido dessa vez Se bem que essas fitas não estão ajudando a nada, cara Por favor, cadê as crianças? Eu não sei Estão No mesmo lugar que os funcionários? Não As crianças estão seguras? Sim Ah Eu posso vê-las? Não Que gracia E isso foi tudo Foi tudo o que ele me contou Que risada é essa, cara? Sem motivo Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas Que? Para de rir isso, não é engraçado? Que isso que era? Ai, tá A fita não ajudou em nada Para variar Mas só Ai Nossa Ai, eu coloquei a máscara sem querer E também o susto Nesse estágio Eu estou me assustando Até com a máscara, cara Ai, aqui Tem como subir Tá Eu estou identificando um padrão Eu sempre quis falar isso Ai, não Não, não Não, não Não me assuste, Dudu Ai Ai Eu falei que eu ia me assustar no Dudu, cara Tá É só passar É só passar Ai Eu não vou descer Eu acabei de ver ela aqui embaixo Por que eu desceria? Só o Tulo desceria aqui? Ai, eu vou ter que descer Não escuta os outros Não é Não escuta assim Não é como os outros humanos nesse sentido Imagino se os seus gritos serão como os deles também Tô ansiosa pra descobrir Me caguei Tá O que eu faço com isso aqui? Não tem gente pra apertar Ah, eu posso puxar isso aqui? Ah, eu posso puxar isso aqui? Sabe que não adiantou nada? Posso puxar isso aqui? Ah, eu posso puxar isso aqui? E esse adiantou Ah Não Não entendi Posso usar isso aqui pra Pegar energia E abrir ali? Calma, 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 calma Que eu lembro que tem um ali Aí, deu certo Deu certo Deu certo Alguns fatos sobre a anatomia Você sabia que tem mais de 96 mil quilômetros de veias no corpo humano? Pra comparar A linha do Equador ao redor da Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros Tá, eu vou fingir que essa informação aí foi útil Muito obrigada, senhora Vamos lá Presta a porta Tá Cheguei numa parte que eu não tinha visto ainda O que é isso? Azul? Calma Eu tenho que fazer uma ligação? Ah, tá Eu tenho que ligar o poste de luz E aí eu vou entrar ali Ah, eu lembrei desses postes aqui Azul? Isso! Bateria E agora eu corro? Eu corro pra onde? Ela vai me matar? Ela vai me matar? Matou 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 Pode matar Não vou fazer nada pra impedir Eu não tenho nem força O que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada Eu vou pegar a bateria E vou dar o fora Pega a bateria E dou o fora E dou o fora Corro Eu corro como se não houvesse amanhã Eu corro Aí eu boto a bateria aqui Aí eu continuo correndo Eu continuo correndo Como se não houvesse amanhã Porque não vai haver um amanhã Se ela me pegar E eu não vou olhar pra trás Porque senão ela vai me pegar E não vai haver um amanhã E se ela estiver atrás de mim ainda Eu não sei o que eu vou fazer Ué Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim? Ah, ela tá atrás de mim Eu vou fazer o que? Não vou fazer nada Morrer Aí Pode me matar, moça Pode me matar, moça Eu não tenho nada pra fazer Eu vou morrer Aí eu só vou aceitar Minha destino Aqui é isso aí Tá, vamos lá Eu vou ter que inventar um novo caminho Porque esse último caminho não deu muito certo Pega a bateria Pega Aí Aí eu coloco a bateria no mesmo lugar Isso aqui Até aqui Ok, cara Até aqui eu tava conseguindo me virar Depois disso Não sei mais o que fazer O que eu vou fazer? Não vou fazer nada Ah, aqui ó Eu posso pegar isso aqui Ah Ai Aqui ó Energia Energia Aí eu coloco aqui Isso E abre aqui Deu certo Ok Eu já sei o que fazer Até aqui E agora? E agora? Eu continuo correndo Continuo correndo O que eu vou fazer a partir daqui? Não sei Não sei o que eu vou fazer Ah, tem uma porta aqui Tem uma porta Que abre Abre Se ela abre Tá tudo bem Ai Aí eu vou fazer aqui Aí eu abro aqui Ai E a doida tá atrás de mim A doida tá atrás de mim A doida ainda tá atrás de mim Ai, 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 ai E agora? E agora? Ai, ai, ai Eu não sei o que eu faço, galera Ai Eu devia Eu devia ter feito alguma coisa Que eu não fiz E eu não sei como fazer E eu admito Eu não sei Eu não sei como pegar mais energia Eu não sei Ai Mas eu preciso de energia E a doida continua atrás de mim Galera 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 Galera, o que eu faço? Galera Ai, ai, ai Ai Essa porta abre? Ela abre Ela abre E a doida continua A doida continua Ela vai me pegar? Ela tá quase Ela tá quase me pegando Por quê? Porque ela é doida Onde ela tá? Onde ela tá? Ai Ai, ai Ai Abre Ai, ó Eu acho que eu te brei Eu despistei a doida Não, ela continua Ela continua atrás de mim Porque ela é doida E agora? E agora? Como é que eu vou abrir isso aqui Com a doida correndo atrás de mim? Gente Eu vou morrer Eu vou morrer? É muito simples A resposta da minha dúvida? Eu vou morrer Essa é a resposta Ai Olha a doida Doida Sai, 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 sai Calma Cadê ela? Ai, ela tá bem ali Como é que eu vou abrir isso aqui, gente? Ai, ai, ai 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 Abriu um Quer dizer Não abriu Ai Agora eu vou morrer? É agora que eu morro? Ai, não, não, não É agora Porque tem essa saída aqui Não tem como eu ficar adibrando ela Uma hora ela vai desistir Será que ela cansa? Será que uma hora ela cansa? Ai, uma hora ela deve cansar Ela não tem fôlego pra sempre Não é mesmo? Ai Ai Ai, doida Pera aí Pera aí, doida Pera aí, doida Pera, 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 pera Ai Ai, ai, ai Ai, abriu Abriu E agora? Fecha Ah Eu escapei da doida Ai, eu escapei Você não vai passar, doida Perdeu, cara Perdeu Ai, como é bom estar a salvo Não, pera Será que eu tô a salvo? Eu não sei, cara Ai Que isso? Como ela veio parar aqui? Gente Como essa doida veio parar aqui? Gente Ela é doida Tira Tira essa doida de perto de mim Socorro Eu achei que eu tava salvo, cara Eu achei que eu tava salvo E eu não tava A doida me pegou Se você quiser ver a continuação E o final desse jogo Eu vou postar esse vídeo amanhã Então se você tá vendo esse vídeo depois Ele tá aparecendo aqui no meio da tela É só clicar que você vai direto pra ele Então é isso Clica aí E vem passar mais um pouco de medo comigo, cara Eu não tô aguentando mais Tchau 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 Tchau